O início do jogo foi equilibrado. O domínio de bola esteve bem dividido entre as duas equipes. Algumas jogadas de perigo do ABC, como esta, ainda estavam longe de se converter em gol. Até que, aos 35 do primeiro tempo, o time do Náutico sofre falta na área e o árbitro marca pênalti, marcado e convertido por Pedro Carmona. Mas nem deu tempo da torcida ao Virru para vibrar. E aos 37, o ABC marca numa jogada de Fabinho Alves, que cruza rasteiro, e o atacante Kaique vai lá e faz o primeiro do mais querido. E já no finalzinho do primeiro tempo, o Náutico faz mais um nesse lance de Marino. Após 45 minutos, ABC 1, Náutico 2. Na volta para o segundo tempo, parece que o ABC está com mais garra. E já no começo da jogada que teve início com o Fabinho, Marcílio empata para o Alvinegro Potiguar. Com mais posse de bola, o ABC até ameaça de novo nessa jogada de Edno, mas o goleiro Júlio César faz grande defesa. Mas é o Náutico que faz o terceiro. Aos 27 do segundo tempo, o Marino marca de novo, fora da grande área, com esse golaço. E quando o time já estava desacreditado e a torcida já ia aos poucos, embora, Edno marca o empate aos 41 do segundo tempo. Ainda no finalzinho, uma jogada polêmica e motivo de reclamação do time pernambucano. O jogador do Náutico cai e o juiz marca a falta, que para alívio dos ABCdistas, não ofereceu risco ao clube Alvinegro. Fim de partida ABC 3, Náutico 3.